E para falar de outras ações do Poder Legislativo, nesses seis primeiros meses de 2016, nós estamos recebendo em nosso estúdio o deputado João de Deus Souza do PT, líder do governo na Assembleia. Deputado, seja bem-vindo. Deputado, o senhor representa o governo do Estado no Parlamento. As matérias de interesse do governo tiveram uma atenção satisfatória nesse primeiro semestre? Com certeza. Em primeiro lugar, nosso bom dia a você, Eliezer, toda a equipe da TV Assembleia e aos telespectadores. Parabenizar aqui pelo novo programa. Muito obrigado. Aproveitando esse momento que a Assembleia está de recesso, sem dúvida nenhuma, muito importante que esse espaço possa ser preenchido com assuntos importantes para o Estado do Piauí. Mas, assim, nós tivemos, aliás, um conjunto de proposições, algumas até conflituosas, polêmicas, nesse período. A matéria mais importante desse período, sem dúvida nenhuma, foi a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por quê? Porque ela é o primeiro passo para a elaboração do orçamento. O orçamento é a peça, vamos dizer assim, projeto de lei mais importante que o Estado, sem dúvida nenhuma, de interesse de todos os poderes, termina tendo que encaminhar para a Assembleia a cada ano para que nós possamos debater, discutir. Aí vem as negociações dos poderes e isso vai acontecer agora no próximo semestre. Esse semestre agora que passou, nós votamos a LDO e a Lei de Diretrizes Orçamentárias que define os parâmetros para a elaboração do orçamento, já dando aí as diretrizes de ação do governo para o ano de 2017. Mas votamos também um conjunto de outras leis não menos importantes, tipo a lei que trata de modificação do ICMS, que tratava, inclusive, foi aprovada, tivemos algumas, algumas, algumas posições contrárias, mas ela terminou sendo votada e faz parte da dinâmica do parlamento. Ela tratava também ali de um parcelamento, portanto, um novo refis, como é tratado tecnicamente, onde se reparcela ou dá uma nova chance para aquelas empresas que têm dívida para com o Tesouro, né? Imposto, ICMS, enfim. Então, esse imposto agora, ele pode ser, o cidadão pode ir lá, estava em inadimplente para com o Estado, então ele pode regularizar a sua situação. Ele dá, era 10%, nós modificamos para 5% no acordo que fizemos entre empresários e a própria Secretaria da Fazenda. O valor da entrada eles acharam muito alto e isso terminava dificultando para muitos, sobretudo médios e pequenos. Então, nós modificamos, ficou uma entrada de 5%, ou um valor de 25 mil, que era 50, o valor de 25 mil, como entrada para você repassar lá em até 120 meses com abatimento de juros e multas. Dependendo da quantidade de meses, você tem um valor maior ou menor. Enfim, essa foi uma das matérias mais polêmicas que tramitou na casa nesse semestre, mas também votada. Eu acredito até que esses dois, três dias, até a próxima semana, no março, deve estar sendo sancionada pelo governador. Assim como um conjunto de outras matérias importantes, plano de carreira. Dos policiais, por exemplo. Dos policiais militares, que foi uma matéria muito polêmica, que tivemos ali, num certo momento, uma divergência com o setor da polícia civil. Depois eles foram para lá, nós negociamos e aí ficamos com o compromisso de mandar um novo projeto para lá, inclusive está sendo elaborado como uma proposição do deputado Firmino Paulo. Enfim, o fato é que nós conseguimos, com a ajuda de todos os parlamentares, com a ajuda dos próprios servidores, a gente conseguiu sempre buscando o entendimento, conseguimos todas as situações que precisamos buscar esse entendimento, por conta de conflitos, por conta de divergências, nós conseguimos fazer as negociações e conseguimos garantir que as matérias pudessem ser votadas sem nenhum prejuízo para nenhuma das partes. Agora mesmo eu estava no DR e fui abordado por um servidor que esteve lá discutindo com a gente, dizendo assim, aquele projeto nosso lá, e aí? Eu disse, pois é, nós votamos, conforme combinamos, o governo fez um acerto com a categoria, depois ele foi para a Assembleia e lá nós sentamos envolvendo a Procuradoria do Estado, envolvendo a Secretaria de Administração, fizemos novos acertos, finalmente ela foi votada e foi para a sanção do governador, já foi sancionada e agora nós estamos com uma pendência lá, em história da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o governo pode gastar mais do que aquele percentual lá estabelecido, o limite prudencial, com folha de pessoal. Mas o fato é que, do ponto de vista daquilo que dependia da Assembleia, nós limpamos, inclusive, toda a pauta e no dia 14, dia 13, nós praticamente votamos tudo, garantindo assim, portanto, a tranquilidade para que o governo do Estado, não só o Poder Judiciário também, Ministério Público, várias foram as matérias do Poder Judiciário e do Ministério Público e a gente olha com muito carinho porque essas instituições, elas trabalham em harmonia com o Poder Executivo e são importantes para a sociedade. Deputado, o Brasil está passando por um momento atípico na política nacional. Nós temos um processo de impeachment contra o presidente Dilma em andamento. Isso interfere de alguma forma no funcionamento do parlamento no Estado do Piauí? Não. Na verdade, todos os deputados, embora tenha alguns que têm posição a favor do impeachment, impeachment, a maioria contra o impeachment. Mas esses debates, eles acontecem muito mais no âmbito da tribuna, né? Depois das votações, a gente sempre tem aqueles horários dos debates sobre temas diversos. Então, esse foi um tema que marcou muito no debate. Mas nada que tenha conseguido prejudicar o andamento das matérias na Casa. A Casa, acho que é muito madura, os deputados, todos eles, têm essa compreensão de que eles não podem misturar as coisas. Nós temos, sem dúvida nenhuma, as nossas divergências em relação a esse processo de impeachment, sem dúvida nenhuma, isso é fato. Mas isso não pode prejudicar a tramitação das matérias na Casa, porque ao prejudicar, a gente estaria prejudicando a população do Estado do Piauí. E isso é unanimidade. Tanto é, aliás, que a maioria dos projetos, 99%, podemos dizer assim, foi votada por unanimidade. Todos os deputados se manifestaram favoráveis, tanto nas comissões técnicas como em plenário. Então, uma ou outra que tratava de um assunto mais polêmico, e aí a gente teve alguma divergência, mas na maioria mesmo, estrondosamente, foi votada por unanimidade. E as expectativas para o segundo semestre? Existe algum projeto já em vista para ser apresentado da parte do governo na Assembleia? Com certeza. O governo deve continuar nessa linha de apresentar proposições que possam garantir a tranquilidade no sentido de evitar um colapso no Estado. Todos nós sabemos que existe uma crise, que não é uma crise que ocorre apenas no Brasil, uma crise mundial, mas afetou em cheio o Brasil e, por consequência, ela atinge todos os estados e todos os municípios. Então, é que temos estados grandes, como o Rio de Janeiro, que a situação econômica hoje é um caos, assim como o Rio Grande do Sul e outros estados. Mas o Piauí tem conseguido atravessar, sem dúvida nenhuma, sacrificando muito dos investimentos, mas sem deixar que aconteça um caos, o pior. Por exemplo, atraso de folha de pagamento, essa tem que ser uma prioridade das prioridades do governador e, sem dúvida nenhuma, a Assembleia, nesse sentido, está com o governador em peso para que a gente não deixe atrasar salário, não deixe atrasar os compromissos que são prioritários. Nesse sentido, o governo deve estar mandando novas matérias nesse próximo semestre, afinada, vamos dizer assim, com esse desafio, com essa luta, com esse objetivo de garantir que a gente mantenha o Estado funcionando, respondendo às necessidades básicas da população. Nós trabalhamos algumas dessas matérias agora no primeiro semestre, nessa linha, como eu falei, que foi essa, citei essa matéria do ICMS, citei outras lá atrás, a gente aprovou algumas outras que dizem... O próprio refis também. ...terras, onde o Estado poderia recorrer à questão do seu patrimônio físico, como terras, para poder legalizar e, com isso, arrecadar, para poder cobrir um déficit da Previdência. A Previdência do Estado do Piauí, ela, por ano, e isso vem crescendo, ela traz um déficit aí de... O ano passado foi de 700 milhões de reais, esse ano ele pode chegar perto de um bilhão de reais. Para o cidadão que queira compreender melhor, significa o quê? Aquilo que o Estado arrecada para a Previdência das contribuições dos servidores e da contrapartida patronal do Estado não é suficiente para cobrir a folha de aposentados e de pensionistas. Então, e isso vem, essa diferença, o Estado vem colocando recursos... Precisa compensar. Exatamente, do Tesouro. No ano passado foram 700 milhões de reais durante o ano. Esse ano, a estimativa é que possamos chegar a um bilhão de reais. No ano que vem, isso vai aumentar, porque todo mês ela aumenta, aumenta de forma vestiginosa, independentemente da vontade do governo. E o governo, como não só do Piauí, mas essa é uma das preocupações de todos os governos estaduais, inclusive do governo federal e dos municípios, porque ela é uma coisa que você precisa estancar para evitar um problema maior. Nesse sentido, foram várias as leis que nós votamos esse ano. No ano passado, votamos algumas também, voltadas para tentarmos estancar, vamos dizer assim, esse déficit. Não no sentido de parar o déficit, de parar o crescimento da dívida, mas no sentido de encontrar novas fontes de recursos que poderiam ir diretamente para compensar esse déficit. Então, tem sido essa a luta do governo, intensamente, da equipe econômica, comandada pelo secretário de Planejamento, Antônio Neto, pelo secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, e pelo secretário de Administração, Franzec, que tem a responsabilidade de controlar a máquina, de evitar os excessos, de estar buscando sempre economia, de estar levando o governo, os secretários, como um todo, a fazer cortes, conforme a orientação do governador, para a gente poder realmente atravessar esse momento mais difícil, que é o momento de crise. É isso aí. Deputado João de Deus, muito obrigado pela participação no Alepo TV, primeira edição, e esperamos que o senhor esteja aqui também em outras oportunidades. Eu que agradeço e nos colocamos à disposição. Embora estejamos de recesso, mas vamos estar acompanhando algumas convenções agora, no final do mês, até o início, dia 5 de agosto, quando está marcado o período das convenções municipais, mas sem dúvida nenhuma, estando aqui em Teresina, nós estamos sempre à disposição para a gente contribuir aqui com informações importantes para a população. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós conversamos com o deputado João de Deus Souza, líder do governo na Assembleia.